Eu já fingi que eu era Mona Lisa Seguidor sabe aquela clássica assim, né? De comercial de sapato que tem uma mulher no balanço Desse comercial da Dakota Eu sou essa mulher, eu sou essa pessoa no balanço Olha que bonitinho Entrei aqui no quarto, aí de repente Bilhetinho, né? Eu já conheço A cor de seguidor Desci para a Tainara, fãs dela da escola Madre Teresa, Gustavo Santos, Cristian e Gabriele Amo você demais e te admiro Pediram por favor que mande recado pra eles no Snapchat Pra você ver Seguidor é assim de jeito, entendeu? Já sabe até onde é que eu tô Seguidor, se amanhã não aparecer no Snapchat Vocês sabem quem foi Gustavo Santos, Cristian e Gabriele Da escola Madre Teresa Seguidor, sinceramente Eu tô passando cifre na tona pra você usar da Dakota Seguidor Eu tô se criando a bunda na lareira Porque mais tarde a gente vai fazer uma live Entendeu? No Facebook da Dakota Então poder do que um, a rocha Seguidor, sério Se depois de sacrifício eu fiz por esse comércio Você não usar da Dakota Não quero só me dar sincera Mas como esse sentimento Olha a progririnha Me tirando o céu Vanessa, minha irmã, tu veio até a recepção Deixa esse aqui pra eu ficar emocionada, viu? Muito obrigada pelo brinco e pela pulseirinha Beijo Juliane, eu li a história do cachorro E eu consegui a ajuda com um dos pássaros que eu tenho Então a gente avisa aí pra ela responder meu direct Pra gente poder resolver Menina Me dá muito trabalho Embaixo o modo a verão no frio Besteira Essa aqui é a parteira E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.